Parararara Pararararara Meu Deus é minha rocha Onde encontro o meu refúgio O meu escudo, força da minha salvação Meu Deus é minha rocha Onde encontro o meu refúgio O meu escudo, força da minha salvação O escudo que me salva Dispersa os inimigos Como o pó que o vento leva Como o pó que o vento leva Bendito seja o meu rochedo Bendito seja Afrontarei os batalhões Escalarei muralhas Celebrarei o vosso nome Ó Senhor Eu te amo Senhor És minha rocha Teu caminho é perfeito Tua palavra é pura Eu te amo Senhor O escudo que me salva Dispersa os inimigos Como o pó que o vento leva Como o pó que o vento leva Bendito seja o meu rochedo Bendito seja 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 Bendito seja